Para a gente fechar essa conversa, eu queria trazer os dados de uma pesquisa que acabou de ser divulgada pela ONU, dizendo que 75,79% das mulheres brasileiras acreditam que existe justificativa para o homem bater na esposa e que não há nenhuma justificativa, nenhuma, para uma mulher praticar aborto. Entre homens, o número é um pouquinho menor, é 75,56%, então são 0,23% a menos. Fiquei apavorada com esses números, eu vi as duas aqui também balançando a cabeça, etc. O que mais te assusta nesses dados aí, Sema? Por onde que a gente começa, como diria a Cris Fib? Eu acho que tudo é assustador, né, Cá? Eu acho que para nós mulheres, um dos grandes sustos é esse número de mulheres concordando com essas questões, já que atinge literalmente aos nossos corpos. Então, eu acho que é a gente pensar que nós vivemos uma cultura, de fato, da violência contra a mulher, uma cultura patriarcal muito forte que acaba convencendo até nós mesmas de que sim, precisamos ser punidas. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer a educação, fortalecer grupos de mulheres que pensam de uma forma emancipatória, né, porque a gente não pode continuar achando que nós merecemos ser punidas, que nós merecemos estar submetidas a esse tipo de violência. A gente precisa encontrar formas de combater essa cultura, uma cultura, de fato, né? Eu achei curioso que eles juntaram aí os temas da violência contra a mulher, agressão, violência doméstica e aborto, porque eles colocam no guarda-chuva da integridade física. A ONU se posiciona, né, Cris, em relação a aborto, a direitos reprodutivos, como integridade física da mulher, então é por isso que está nessa pesquisa. E aí a gente vê que na maioria das pessoas não é a favor, então, de que mantenhamos a nossa integridade física, né? Exato, e é de um conservadorismo, assim, ainda mais alto do que a gente esperaria, né, Camila, sabendo que é o que está refletido na tal da cultura do estupro, é isso, no desdém que tem com relação aos nossos corpos, essa coisa que a gente fala, para dar um exemplo bem prático, ah, foi denunciado o estuprador em série X, e aí você fica sabendo que todo mundo em volta sabia, ou todo mundo na cidade, ou todo mundo numa determinada empresa, o sujeito era um assediador, um abusador, todo mundo sabia, o pai que bate na criança ou que estupra os seus filhos, ah, também, gente sabia, vizinhos sabiam, família sabia e não fazia nada. Eu acho que isso simboliza, mostra que há uma noção, Camila, de que a gente tem, de fato, menos direito, e às vezes a gente até mereceria passar por aquelas violências, sofrer aquelas violências. Eu acho que tem essa noção, que essa pesquisa deixa muito latente, e é assustador mesmo, porque, inclusive, as pessoas admitem isso, não tem vergonha de admitir, né? Eu estava brincando com vocês que eu vi uma pesquisa que feita, enfim, parece super distante, um país da Ásia Central, tem uma pesquisa aqui do Tajiquistão, que mostra que 70% das mulheres acham que é justificável o marido bater na esposa. E aí aparecem as razões na pesquisa, por exemplo, entre as razões que justificam a mulher tomar uma surra, ela discutiu com o cara, ela se recusou a fazer sexo, ela queimou a comida, negligenciou as crianças, ou saiu sem avisar. Isso no Tajiquistão. Agora a gente pensa, está tão longe assim? Segundo essa pesquisa? Pelo contrário, eles que estão longe da gente, que a gente está pior, está com 76 e lá é com 70. E olha as justificativas, pelo amor de Deus. Você tinha me mandado essa pesquisa e eu não fiz a conexão. Ótimo você ter trazido esse dado, que a gente acha que é uma coisa tão longe, sei lá, Oriente Médio, Tajiquistão, praticamente não conseguiu nem falar o nome, acho que é tão diferente. Não, gente, está aqui.